Música Olá meus amores, minhas princesas, meus príncipes, minhas perarecas, meus peruxos, tudo bem com vocês que estão do lado daí? Eu espero que esteja tudo bem, como sempre eu espero que vocês estejam super bem. O nome é Prometido, Promessa de Ano Novo, a gente tem que cumprir porque promessa é dívida e eu prometi pra vocês de trazer um tutorial desse brinco aqui maravilhindo, que eu amei, que eu comprei de 10 reais e eu fiz ele por menos de 3. Que absurdo! Então mulher, se tu quer saber como foi que eu fiz esse brinco aqui maravilhindo, fofo, tudo de bom que tem nesse mundo, vem comigo nesse vídeo agora porque eu vou te ensinar aqui o tutorial do brinco. E olha aqui, esse brinco dá pra você ganhar dinheirinho, viu? Se tá aprendendo aí de uma rendinha extra. Bora aprender? Para botarmos o nosso brinco, nós vamos precisar de uma partezinha, que eu não sei o nome, que é essa partezinha de cima do brinco que hoje vai a porquinha. Vamos precisar também de uma argola pra poder conectar essa parte do brinco com a corrente. Uma corrente e também vamos precisar de outra argola pra gente poder conectar a argola com o pompom. Você vai precisar de um novelo de lã, não necessariamente um novelo completo, mas se você tiver aí na sua casa resta de novelo de lã, você pode simplesmente utilizar ele mesmo, não tem nenhum problema. Você pega o novelo de lã e você vai enrolar ele nos seus 3 dedos, no indicador, no do meio e no do lado, né? Você vai começar dando voltas em 3 dedos da mão até completar 50 voltas. Quando completar 50 voltas, você deixa um espaço, você corta a linha do lã e você passa ela por dentro do dedo só pra você poder ter uma noção de onde é que vai ficar o meio da sua linha. Depois você vem com outra linha de lã e dá um nó mais forte, porque se você não der, pode ser que ela se solte. E aí é que a gente vem com a parte do brinco que é super fácil. Depois de a gente ter montado o brinco, ter colocado a argolinha, ter colocado também a corrente e tudo, ok? Vamos colocar o brinco na parte do pompom. Coloca a linha dentro da argolinha e já vai passando para o outro lado pra gente poder fazer outro nó, pra poder ficar bem fixo. Feita essa parte, a gente vai começar o quê? A modelar a nossa bolinha de pompom, porque tudo que parece é que ela não é bolinha, né? Que ela vai ser qualquer coisa, menos uma bolinha. Então tu começa refilando, vai refilando, refila, refila, refila bem muito, porque essa parte é super demorada, porque tu tem que refilar bastante até ela ficar no formato de uma bolinha. E olha que isso é só no olhômetro mesmo, não tem tipo dica pra você, tipo, vai que faz assim, faz assado, que vai dar certo. Eu costumo medir geralmente um dedo da parte onde a gente passou a linha para a parte onde a gente vai cortar, e eu corto geralmente tudo, porque eu já tenho uma certa experiência de fazer essas bolinhas, porque eu faço direto. Mas você que não tem experiência, vai refilando ela aos poucos, e não se preocupe que vai parecer que deu errado e tal, mas ela vai criar forma. Eu falei três vezes, mas isso vai depender da largura, aliás, do tamanho que você quer a sua bolinha. Pode ser que você queira a sua bolinha maior ou menor, isso vai depender muito do seu gosto. Eu não quis a bolinha desse tamanho, pra mim tava ótimo. Então quando você terminar tudo, refilou, 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 pronto, está pronto o teu brinco e tu pode usar a mulher sair por aí desfilando. E se por acaso alguma colega tua chegar e perguntar, acho que foi que tu comprou esse brinco maravilhinho, tu vai dizer o quê? Mulher, fui eu que fiz, aprendi lá com a mina mirando no canal dela. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma dica simples, mas é uma dica de bom coração, porque foi um brinco que eu comprei, que eu adorei. E, gente, sinceramente, pagar 10 reais no brinco desse, eu achei um pouquinho caro. Mas vamos pensar bem, se tu for fazer esse brinco, tu não vai vender por menos de 10 reais, né? Claro, porque você também tem que ganhar o teu. Os materiais do brinco eu comprei lá na Nina Biju, aqui da minha cidade, porque é onde tem tudo pra brinco. Eu não sei na cidade de vocês onde é que tem tudo pra brinco, mas a minha cidade é na Nina Biju, e, tipo, tem vários tipos, então você pode comprar um mais barato, um mais caro. Desses materiais aqui, saiu a 1,75, a corrente não foi nem 2 reais que eu comprei. E a argolinha, eu comprei um monte de argolinha por 2,50. Ah, o custo foi um pouquinho alto, sim, mas é porque eu comprei porque eu só tinha em grande quantidade. Mas se tu for fazer pra vender, dá, vai lucrar bastante, vai dar muito certo pra você. E, olha, tô super luta na calça, viu? Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá bastante like aí nesse vídeo, pra que eu traga outros tutoriais pra vocês aqui no canal, porque agora a gente vai ter DIY, eu acho que é assim que se fala, que é Faça Você Mesmo, né, no nosso português mesmo. E eu quero trazer bastante novidade pra vocês, e vocês agarram que vai ter mais vídeos de Faça Você Mesmo aqui no canal, tá bom? Um beijo, minhas perarecas, fiquem todos com o God, e até o próximo vídeo. Bye, bye! Bye!